Ai meu amor, olha só, a gente vai ter que conversar com o bebê Homem-Aranha Porque ele tá muito mal criado E a gente tem que proteger ele É verdade, ó Eu já fiz até um curso de auto-proteção Pra gente tá ensinando pro nosso filho Porque ele é muito esmiolado, fica se jogando Dessas alturas aqui E também fica mexendo naquela extensão de fio E qualquer hora ele pode levar um choque e morrer Então eu vou dar um curso pra ele De como se proteger, né meu amor? Vamos imaginar a gente perder nosso filho? Meu Deus Ai não, a gente não pode perder nosso filho Já não basta ter perdido o tio Benna, a tia May e todos os meus amigos, enfim Ai, nem me lembro Ai, vem cá, deixa eu falar com ele Filho, cadê você meu filho? Filho, cadê você bebê? Cadê você bebê? Para de comer Para de comer lixo, seu maldito Ai, calma papai É que eu aprendi Ai, peraí, Instagram Eu aprendi com o filho do homem, do Sonic Que o Sonic gosta de comer lixo Não, para com isso, seu maluco Não, não pode comer a gente, bactéria E cocô de cachorro E que é bactéria? Bactéria? É, é, eu não sei Bactéria, filho São os seres vivos Muito pequenininhos Que eles ficam, eles entram dentro de você E eles precisam de você Calma, morreu, filho Eu acho que a bactéria entrou muito comigo Calma, vou tirar a bactéria Vou tirar a minha bactéria Eu tenho uma arma antibacteriana Calma aí, a arma antibacteriana aqui PÁ Agora tem que ir para dentro da piscina, vai Dentro da piscina, fica na piscina As bactérias vão morrer afogadas Pronto, pronto As bactérias morreram afogadas, filho Graças a Deus, eu tenho paz super protetora Olha aqui, nem derrei Olha Ih, o que foi? Papai e mamãe estavam conversando aqui E a mamãe fez um curso para te ensinar A você ser mais cuidadoso, sabe? Olha lá, vai descendo na boquinha da garrafa Tem dança aí, essa garrafa de vidro Tem dança aí, se é mulher, filho Olha só Vou te contar o seguinte, filho É o seguinte Você sabe que é o filho do Homem-Aranha E o Homem-Aranha tem vários vilões E qualquer um desses vilões podem te atacar Por isso que a gente te protege tanto E te deixa tanto aqui dentro de casa E você não pode sair Você não pode ter amigos e nem fazer nada Tá me entendendo? Ah, pera aí Tá bom Quem é você? Você é o Peter Tom McGuire? Anderson Garfield? Ou é o outro lá? Ah, eu sou o Rick Garfield Tom McGuire Ah, que lindo papai Eu queria É o melhor Homem-Aranha que eu queria Tá bom Eu vou ficar aqui nessa casa preso aqui Que nojo Eu vou subir lá em cima Não, eu vou por aqui Amor, amor, amor A gente tem que dizer O Homem-Aranha O Dr. Octopus Eu sou o Homem-Aranha G-g-g-g-g-g-g amor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamo, vamo Amor, eu me atrás de todo Como eu sou um fracassado Calma aqui Vamo indo, amor Vai, solta a teia Que loucura Vocês viram como O bebê-o homem- Dana É super protegido Pelos seus pais Ah, eu acho que eles estão vacilando Na educação do filho Porque não pode ser assim, galera Os pais não podem proteger Tanto os filhos Eles tem que criar os filhos Pro mundo Ah, isso vai dar uma trita do caramba Porque aquele bebezinho Homem-Aranha Que eu vi ali, ele tava super atiçado Então parece que ele vai desobedecer os seus pais E fazer muita besteira no vídeo de hoje E eu espero realmente Que ele não acabe morrendo Tá? Mas enfim Vamos acompanhar essa história até o final Vai deixando seu joinha, comenta um emoji aí embaixo De coração sobrado, porque a família foi separada Né? E confere o canal Brick Games, se inscreve aí se você não for inscrito Porque tem 3 vídeos todos os dias Vídeos super engraçados e irados Pra vocês curtirem a beça E também confere o canal dos meus amigos da Gasta Gang Tamo junto, bora ver o que o Homem-Aranha Quer dizer, o que o bebê Homem-Aranha vai fazer agora Ah! E aí Bebexone, que ainda bem que meu papai Valeu de encher meu chaco e tem você pra brincar Agora eu vou revirar todos os lixos Sabe qual que é o mais? Cara, revirar o lixos é a maior onda, mané É, e eu Você é carioca? Eu tô afim de Revirar o lixo do doutor Ok Topos Tem o do Venom, o que você acha? Caramba, amigo Homem-Aranha Você quer tratar a pedra com fogo, né? Tratar a pedra com o... Fogo Olha, eu acho que o mais maneiro desses vilões do Homem-Aranha É o doutor Ok Topos Então você pode ir atrás dele, acho mais maneiro, Carla E tenta pegar os tentáculos dele pra mim Pode deixar, você vai controlar os tentáculos dele e ele vai ficar sem expectativas Ei, e fica pronto que eu vou te dar uma virada, rapaz Doutor Ok Topos, o seu lixo será revirado Caramba, realmente ele vai fazer uma cagada tremenda Minha senhora, estou chegando no meio do lixo do... Do doutor Ok Topos Vai ficar me olhando? Com essa cara feia de novo Fumar, sabia que fumar faz mal, filha da mãe? Toma Não vai, nunca vai fumar, porque fumar faz mal pro coração Nojenta Agora eu vou acabar com esse lixo, vou comer tudo esse gado Ah, estou me atirando esses bandidos Meu Deus do céu Peguei uma gangue, pô Vou acabar com todos eles, porque eu sou a minha areia Filho do senhor, minha areia, seu nojento É o Garne Gofford aqui, rapaziada Aqui é o brabo do brabo Ele tem nome, sabia? Ah, vai atirando a sua... Ah, você está me esperando O que estava fazendo na minha lixeira? Toma Não, não, calma Eu vou pegar seus lixos ainda, seu besta Não Eu não vou pegar seus metais preciosos pra fazer o meu radiador solar E o cachorro olhou, Sofia? Sofia, pai, sou Sofia Toma 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 O que é isso? Acabei com ele Me ajuda, porco, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ai, o corpo está me atacando Ai, não Tem até uma mulher tirando aqui Ai, mulher, deixa eu brigar com ele Eu vou pegar a espada que eu esqueci o nome aqui Eu vou acabar com você A Big Bert Não, minha faqueta Ai, que batalha épica Música de direcionada de filme Ai Tome, 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 tome Ai, pouco nojento, pronto Ai, o senhor vai me dar uma gada Eu acho que eu vou morrer Agora agarrada suprema Eu sabia que você não era pai Para o Dr. Octavius E seu amigo Porco-dinossauro Ele me deu na sua cabeça E agora você morreu Seu fracassado Eu vou fugir do seu pai Senão ele vai me bater Caramba Que aventura louca, hein Ai, ai Beleza Agora que eu terminei de derrotar Alguns criminosos nessa cidade Infelizmente eu não achei o Dr. Octopus Mas tudo bem Eu derrotei alguns vilões e tudo mais E... O sentido aranha Ai, o sentido aranha está pitando Parece que é o meu filho Eu vou ter que... Eu vou ter que ajudá-lo Pss, pss, pss Filho, filho, não, filho Papai, mãe Ai, perco, 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 perco Dele, perco É um porco ali É um porco É um porco É um porco do Dr. Octopus Ele acabou Ai, ai Me fique dando Ai, filho Você vai morrer, filho Droga, filho Fica comigo, filho Se você morrer Eu vou ficar muito triste Não morre, filho Por favor, não morre agora Senão vou querer me vingar dele Ai, não, filho Ai, pai Eu acho que eu preciso cair numa água Agora a gente caiu na piscina Deixa pra água Ele vai morrer, ele vai morrer Ele não vai viver Não Ai, caramba Ai, eu não aguento enxergar, papai Ai, droga Ele vai morrer Eu vou ter que me vingar do Dr. Octopus Igual no filme Ai, filho 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 Ah, beleza Eu vou lá pegá-lo então Eu te achei, Otto Volta aqui Soco mortal Toma Yes Galera, o Homem-Aranha com o único soco Conseguiu derrotar o Dr. Octopus Então isso foi muito incrível Eu lhes vou soparar aqui o vídeo da Aranha Master Pra matar o Dr. Octopus Então vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Tchau